A chamada do canal agora é para o programa de noite com Danilo Gentili, que recebe apresentadoras e jurados do Bake Off Brasil. Giuseppe Gerundino, Becca Milano e Nadia Haddad, respectivamente jurados e apresentadora do reality, contam detalhes da atração, que traz como uma das grandes novidades Giuseppe no júri. Eles falam ainda sobre detalhes de suas carreiras e trabalhos pessoais, Giuseppe logo substitui Olivier Anquier, que pediu demissão para continuar novos projetos. O De Noite começa logo após mais uma edição de A Praça é Nossa, não perca! Então já deixe o seu comentário. O que vocês estão achando da nova temporada do Bake Off Brasil? Aproveite, já curta e compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nada do canal. Tchau! 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 Tchau!